A CIDADE NO BRASIL 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 Por que me parece que está ficando assim Para ir para você irá Para ir para você irá Para que não, para que eu vivo Eu sou o que eu fiquei Eu sou o que eu fiquei Eu sou o meu coração 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 Inki tarah do kodam to barhalen Sukhi pade delgis zami ko viga de Ruhu akela zara hat bada ate Sukhi pade delgis zami ko viga de Ruhu akela zara hat bada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.